Da maga Essa unça fugiu da bica também Os bichos estão todos fugindo da bica Hoje foi a unça Foi o que? Ô mulher, meu Deus do céu Eu vim numa tendência mais inverno A gente tá no verão, né? Ou é primavera, linda? É, inferno, né? Eu vim toda no inverno, uma coisa mais terrosa Uma coisa mais cinzenta E por que os bichos estão? Não, porque primeiro foi a elefanta Lady Que fugiu lá do cercadinho dela Mentira, mulher Essa semana o macaco fugiu da bica Foi pra arar na casa do morador do bairro de Itambiá Aí agora o quê? Aí hoje foi a onça Aí a bica não é outro bicho, né? Chamou de onça E a onça é o quê? É outro bicho, não é o que eu imaginei que seja que ela fugiu Ó, e aí, Karine? Como é que você tá vindo nessa chuva? Tá babada? Amiga, o que eu acho bonito Eu vim pensando, né? De casa pra cá Da lagoa pra cá A união do povo, nega Dentro do ônibus É muito lindo, Karine Solidariedade É muito lindo Começa a chover, todo mundo fecha a janela, né? Aquela coisa Aí abafa Aí abafa Alguém faz um favor de soltar um pum Aí todo mundo cheira pra acabar logo Entendeu? Isso é a união, amiga Agora sim, amiga Como é que tu sabe disso se tu não anda de ônibus? Hoje eu vim de ônibus, eu não vou mentir, não Eu não sou a mulher que mente Hoje eu vim de ônibus Porque aconteciam uns probleminhas E aí eu decidi pegar um gusão Vez ou outra faz essa coisa Eu faço isso, né, amiga? Eu sou do povo, né? Eu sou gente da gente também Não é sempre Mas quase sempre eu vou de ônibus Pra sentir o calor do povão Aquela coisa toda Como é que você tá Toda na hora do rush, né? Um pedacinho do céu É, eu sei que você gosta disso, né? Ah, eu adoro Vamos focar, falar do povo? Bora Ó, eu vou começar Falar em chuva, amiga Eu gosto muito dela Eu acho o show dela incrível Demais E aí quem fez um show ontem Na madrugada de ontem pra hoje Foi a queridíssima Roberta Miranda E o que chamou a atenção De todo mundo aí na internet Foi o visual da gata Ela gosta de chocar, né? Então mostra aí Como é que tava o look Da Roberta Miranda ontem Nesse show dela Que inclusive choveu muito, né? E ela Todo mundo lá embaixo De guarda-chuva Ela também no palco De guarda-chuva E detalhe pra pantufa E detalhe pra pantufa, viu? Ela é gampérrima Olha que look é esse, menina Da Roberta Miranda De guarda-chuva no palco A pantufa de sereia Entendesse? A pantufa dela de sereia E um look assim Que ninguém entendia nada Tudo misturado Eu tô no inverno Verão, primavera Eu gosto da Roberta Tem um vídeo, diretor? Que ela desceu Tem não, né? Tá valendo, né? Tá valendo aí Esse look dela Que mostra que ela Tá descontraída Totalmente Ela não tá preocupada Com a roupa Nem aí É verdade Ela tá preocupada Em se apresentar E prestigiar o público Que tava na chuva Contindo ela E o que aconteceu? Esse show é em Garanhuns Que é Pernambuco, né? É frio Garanhuns, exatamente E aí ela tava muito feliz Em voltar Aí em Garanhuns Aí desceu Cantou uma música lá embaixo O pessoal agarrando ela Ela super feliz E eu gosto Eu acho ela incrível Eu acredito que ela esquentou Garanhuns ontem Porque Garanhuns é uma cidade É frio, né? E ainda mais chovendo No verbo E é muito frio Eu conheço Garanhuns É frio de verdade Eu gosto Nunca fui, não Eu sei que areia é frio, né? Mas é uma gestão Tem esses lugares assim Mas Garanhuns eu nunca fui, não Ó, o próximo Que a gente vai falar É sobre uma Tá certo Camila Camargo Camila Camargo A filha de Zezé de Camargo, né? Nasceu aí Mais um filho Mais um neto Do Zezé de Camargo Né? A Camila aí A Camila Camargo Deu a luz Ao seu filho, né? O primeiro filho dela Com o Leonardo Lessa E aí Fotos lindas Da Camila Ela grávida ainda Exatamente E aí foi o comentário, né? Ela com esse bebezinho dela novo Mais um neto aí Pra o Zezé de Camargo Que planeja em ser pai, né? Eu ouvi dizer que o Zezé de Camargo Ainda quer ser pai Ele tá sendo avô já Mas também quer voltar Joaquim, viu? O nome do novo netinho do Zezé E o Zezé parece que não envelhece Ele envelhece Mas tem uma coisa, né amiga? Que não Eu não vejo ele mudar tanto, né? Todo boizinho Todo arrochadinho Todo parece uma bomba de sete tiros Eu gosto do Zezé de Camargo Gosto mesmo Quando ele começa a cantar lá O É o Amor Então tá aí Mais um netinho Em breve vamos ver o rosto dele, né? Tomara que ele não esconde igual a Sandy Ela não esconde igual a Sandy É, né? Ô meu Deus, eu tô tão curiosa Pra ver o negócio de Sandy Eu acho que se eu fosse tirar uma foto com Sandy Eu dizia Linda, eu sou tua fã Desde a Maria Chiquinha Deixa eu ver uma foto do teu filho, linda Que curiosidade Ela não ia deixar E agora Você ia dar o truque, né? Que a Sandy é truqueira Mas tomara que daqui a pouco a gente veja aí A carinha do novo neto de Zezé de Camargo E vamos falar agora de um negócio muito legal, né? Que aconteceu aí com o humorista Matheus Ceará Aquele humorista lá da Praça Nossa Domingo, Karine, agora que passou Ele estava hospedado, né? Num hotel E o que aconteceu? Uma... Sofreu uma tentativa de assalto No hotel que ele estava, né? Dentro do hotel? Dentro do quarto do hotel Dentro do quarto? Dentro do quarto do hotel Não se esperava Então ele... Quando ele entrou no... Quando ele estava lá no hotel, né? E aí ele viu que tinha alguém dentro Mas aí a pessoa, quando viu que era ele Correu, fugiu do hotel Isso aconteceu no domingo Mas só ontem, né? O Matheus Ceará deu aí uma entrevista pra Léo Dias E o Léo Dias sempre na frente, né? Ele sempre consegue furar Exatamente Aí o Matheus Cicinha Após ser livre da presença do homem O comediante sofreu um ataque de pânico, né? Claro Aquela situação toda Deve ter descarregado a adrenalina ali Deve ter ficado muito nervoso, claro E aí o rapaz tentou levar os pertences dele Mas o assaltante se assustou Quando reconheceu o Matheus Ceará, né? Acho que ele entrou ali por acaso Pra roubar mesmo Pra levar alguma coisa Não levou nada É, mas é uma falha muito grave Da segurança do hotel, né? Pois é Sofreu, foi aí domingo, né? Mas aí ele não ficou machucado, nada disso? Não, não Sofreu assim, psicologicamente, né? Essa situação aconteceu Ela se assustou assim E... Mas aí não aconteceu nada, né? Foi uma tentativa Agora, amiga Se tu tivesse num quarto de hotel Ai, meu Deus do céu E de repente te percebesse Que tinha um homem lá Eu acho que ele ia correr também Porque do jeito que eu tô... Olha, minha filha Ele ia sair correndo de mim É real Quando ela ia sair me correndo pra ele Ele ia se arrepender De ter entrado nesse quarto Nesse quarto Mas nunca É, velho Ô, Karine Pra falar as coisas aqui Não sei não, viu? Ei, como é que tu vai voltar pra casa, hein? Nessa chuva? De ônibus de novo Eu não ia te dizer Eu não ia nem tocar nessação Eu só vou voltar de ônibus novamente E eu quero pegar o 301 lotado Que eu gosto Ô, ô ônibus Se eu gostar é o 301 301, 302 e 303 Que é por dentro Gosto 302 e ali Cidade verde Aquela área mais barrosa De manga abelha Que eu gosto É, que mexe o ônibus Ah, é muito bom, amiga Ó, vamos pra terminar A hora da maga Fazer tempo Eu acho que todo dia Eu vou separar um colírio Pra apresentadora passar mal E ficar com calor Porque aqui no estúdio Pra quem tá em casa Aqui no estúdio é bem friozinho E aí quando a gente mostra Alguma coisa mais assim A Karen Tenoro Sai assim, se aborando Ah, é, sou eu, né? Sai nervosa Eu já tô acostumada já Ó, o que a gente vai mostrar agora É o ator Reinaldo Giannechini Né? Que já tá com seus 40ão aí E o que é que ele deu Um depoimento Dizendo que ele está com 46 anos Mas a velhice Vamos dizer assim Tem sido uma boa pra ele E tem sido uma boa mesmo Porque ele tem aparecido aí Em horário nobre na novela Sem camisa Corpão Né? Fazendo aquelas cenas Com a Juliana Paz E mostrando, meu amor Que ele tá um... É coroa, né amiga? A genética A genética Aí, minha filha Beneficiou Foi generosa Que bom que ele passou, né? Por aquele momento de turbulência Exatamente Enfrentou o câncer Com muita força Com muita valentia Venceu e tá aí Com mais histórias pra contar Cada dia mais lindo E aí ele falou que Sempre rola alguns comentários maldosos, né? Sobre aparência Tá ficando velho Sempre tem aqueles re... Ai, como é o nome? Recalcados Não, haters Como é na internet? É tudo, é recalcada não Haters Aí não tem o povo que fala mal Que entra só pra falar mal E ele se dá de boa É tranquilo Se dá de bem com a velhice Tá aí trabalhando Mantendo o corpão Que velhice 40 anos ainda Super jovem Então fica aí dona de casa, né? Pra cuidar com o feijão Pra não queimar Reinaldo Janequim Nesse corpão Amanhã tô de volta Lembrar também, ó Que amanhã Certo? De 8 às 10 da manhã Rádio Jovem Pan João Pessoa Tem fofoca de quinta comigo Vou tá lá Presença do Danilo Lima Também incrível Ah, Danilo, eu amo Super divertido Então amanhã Todo mundo sintonizado 102,5 Às 8 da manhã Eu e Danilo Lima Tocando terror lá no... No... Manhã da Pan Com Itabela Vilandes, tá? Muito bem E agora bora chamar A Samia e o Rafael Porque eles já estão prontos Pro convocê